Primeiro de tudo, queridos, a gente vai vir pra cá, pra cidade de Wernwolf. Acho que é esse o nome, né? Vamos chegar aqui na cidade. Especificamente bem aqui no bar, certo? Tem a praça e tem o bar aqui, que é a pousada Estrela Cadente. Barzinho, certinho. Chegando aqui no bar, a gente vai falar com o capitão da cidade. Vamos selecionar a missão aqui, Fale do Magistrado. Aí a gente vai aceitar a missão. Ele vai entregar pra gente a chave da prisão. E temos aqui a missão, o magistrado aprisionado, certo? Agora, a gente vai lá na cela, atrás do magistrado, tá? Tá indo daqui, né? E vai ficar bem aqui, ó. Já mostrando pra vocês, nessa entradinha bem aqui do mapa. Vou mostrar o caminho, que às vezes é meio chato de achar. Pega pra cá pra direita subindo, por trás do bar. Chegou nesse ponto aqui e vem pra esquerda, ó. É uma passagem aqui meio que por trás, assim. E aqui essa entrada. Aqui tem o caminho. Aqui tem o caminho. E aí, vem só. Pulando. Chegando aqui, temos acesso à prisão. Com a chave, nós vamos abrir. E aí, vem só. Vem subindo aqui as escadas. Chegou aqui, ó. Entrou. Pra direita. Abre essa outra cela. E passa direto pra cá. Vindo aqui pra esquerda, na última cela. Vai ter todo um diálogo aqui com ele. E aí, vem pra me liberar daqui desse jazoo? Quem eu sou? Ah, oh! De todos, portem-se, uma outra bebedeção. Mas, quem vai ser? Hum? Escair? Aqui? E aí, a parada é a seguinte. Ele não quer porque não quer sair daqui da cela, porque ele quer ler um monte de livro. Então, a gente vai ter que encontrar um lugarzinho pra ele, aconchegante, cheio de livros aí. Vou mostrar pra vocês já no mapa, a localização desse local. Localização desse local. Aí, aqui em Vermont. Vermont. Eu só quero falar Vermont, não sei por quê. Nessa parte daqui, ó. No mapa da cidade. Vamos seguir mais à frente. Vai ter esse maluco aqui. Vamos falar com ele. Ele vai pedir moeda, vai pedir comida, ele é pedinte. Aqui, ele vai pedir mil denários. Entregar pra ele. Fala com ele novamente, pra entregar comida. Ele vai mandar a gente procurar aqui. Pode ver que a gente pegou aqui a história sobre a profundez, que é o nome da missão. Certo. Ele vai mandar a gente procurar o Kurumi. Sumiu. Aí, a gente vai sair falando com todo mundo aqui em volta. Eu não sei por que ele... Minha missão. É... É... Ele era suposto ir explorando juntos. Eu desejava ter me acusado. A gente falou com um dos Kurumi. E agora a gente vai avisar o padre. Geralmente procuram uma dessas crianças assim, que ficam andando. E aí, dá bom. Agora a gente vai avisar o padre. Aqui, vai abrir essa passagem da script. Que a gente vai atrás do Malco, na parte de baixo. Vamos descer atrás do Malco. Ligar minha lanterninha aqui. Pegue direto. Pegue aqui à direita. Nessa parte, a gente vai pular aqui pro outro lado, tá? Pulou. Chegou aqui. Vem pra cá. Parar à esquerda. Pegue direto. Aqui à frente, a gente vai encontrar o Malco. Malco. Obrigado, meu Deus. Talvez nós... Nós... Agora vamos seguir o Malco. Certo. E aí? A gente completa aqui a história sobre a profundez. Certo? Agora, queridos. A gente vai voltar lá na cela. Cadê? Aqui na cela, certinho? Lá com o magistrado pra falar pra ele que agora tem um local com livros que dá pra ele ficar tranquilinho, bonitinho. Certo? Então, já encontro vocês lá na cela. Bom, agora a gente vai voltar. Como falei pra vocês, pra cá, pra prisão. Bom... A gente vai selecionar aqui as criptas da mão... da mãos caridosas. Ó, e agora a gente vai esperar. Tem que andar devagarzinho, porque ele é meio lentinho, tá, família? Eu estava esperando por você, Arisen. Beleza. Aqui a gente atualizou a missão. Ele vai lá pras criptas e tudo mais. Agora, nós vamos voltar aqui no bar pra falar com o capitão da cidade lá. Certo? Que é pra finalizar a missão. Lembrando que se vocês chegarem aqui e estiverem pela parte do dia, o capitão não vai estar no local, tá? Tem que ficar pela parte da noite. É como eu falei pra vocês, pela parte da noite ele aparece, vai lá na... De um dormitório, né? Fazer uma dormidinha lá, na pousada. Lembrei agora, na pousada. É que a gente vai conversar com ele. Aqui a gente vai falar sobre o magistrado. Fale do magistrado. Devolve a chave pra ele. E aí, nós completamos a missão magistrado aprisionado, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já peço teu like, tua inscrição e teu compartilhamento. Pois é importante demais pro nosso trabalho. Importante demais para o nosso crescimento. Assim como também o teu comentário. Manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões. E não deixe de assistir a playlist que eu vou disponibilizar pra vocês. Que vai estar aqui no finalzinho desse vídeo. Com todas as nossas dicas e explorações daqui de Dragon's Dogma 2. Certo, família? Então eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Tamo junto, que é nóis.